Ô Caio, essa explosão, o pessoal tem perguntado isso muito aqui, essa explosão de transgênios da humanidade, esse pessoal aí, seria um reflexo do inconsciente coletivo de natureza homofóbica, Caio? Olha, eu tenho falado aqui sobre o fato de que o mundo conhece fluxos e refluxos dessa propensão. Já houve um programa, Papo de Graça aqui, que deve estar registrado aí, no meu canal no YouTube, e que eu falei que periodicamente na humanidade você aumentava o fluxo de inclinação homoafetiva e uma, duas, três, cinco gerações adiante dava uma diminuída, tinha um refluxo. Que é fácil você observar olhando a... especialmente no Ocidente, que nos oferece registros históricos mais facos, você observa esse fluxo e refluxo. Eu disse, no entanto, que o que eu creio que está acontecendo agora é diferente. É diferente do que aconteceu antes. Acho que tem um elemento de um fluxo crescente, mas eu acho que a tendência não é que haja um refluxo dentro de uma ou duas gerações. E eu disse das outras vezes a razão. A primeira razão é por causa da psicologia. A psicologia, nós queiramos ou não queiramos, ela abriu, há muito tempo atrás, a possibilidade de que você discutisse o significado da sexualidade a partir de uma ótica também psicológica e não apenas orgânica e física. Antes da psicologia, você, se tinha pinto, era macho, se tinha pepeca, era mulher. E o que acontecia com um macho que não queria ser heterossexual ou uma fêmea que não quisesse ser heterossexual era considerado parafilia. Era considerado algo a ser estirpado da sociedade durante muito tempo, especialmente nas sociedades ocidentais católicas. Foi assim por mais de um milênio. Mas a psicologia introduziu uma questão, abriu um pouco essa questão. Não tão profundamente, mas abriu. O Freud abriu a questão em vários aspectos na mesma medida em que ele era muito antiquado em outras percepções. Ele tinha um problema muito grande, por exemplo, com o estímulo clitoriano da mulher. Ele advogava que o gozo feminino devia acontecer intravaginalmente, o que é uma loucura, né? Tanto faz. Se o dedão do pé te excita a esse ponto, vai, minha filha. E assim seja, né? E assim seja, né? Vai pra guerra. Não complica a vida assim. Mas ele abriu, em vários aspectos, ele abriu a discussão para essa outra possibilidade que só veio crescendo. Então eu ponho na base daquilo que tende a fazer com que o fluxo atual seja contínuo ou muito mais extenso, a psicologia. Segundo lugar, a ciência genética, que deu saltos brutais nos últimos dez anos. Nos últimos cinco, deu um salto geométrico e de dois anos pra cá, a exponencialidade do potencial de alteração genética e de intervenção genética e de intervenção orgânica, hormonal, na possibilidade de fazer com que a decisão de uma menina que queira ficar barbada, alterar a voz, se parecer com um homem ou qualquer outra coisa, aconteça facilmente. E aí, já começa a chegar num ponto em que entra um terceiro aspecto na história. Eu dei um exemplo de uma menina, mas, por exemplo, isso começou com homens se tornando perfeitamente mulheres do ponto de vista estético. A Roberta Close abriu essa porta. Tem muito homem gostosa demais. É, cada homem gostosa dessa. Tem muito homem gostosa. Como tem um monte de menina macho pra caramba. Tem menina macho. Tem um monte ficando por aí. E aí, o degradê vai virando 50 tons de cinza. E aí vem um outro aspecto nesse tempo, que é mais mais intenso do que jamais antes, que é a formação de tribos congêneres nas redes sociais. o que alimenta o ciclo dos iguais. Você é como eu, eu sou como você, você é como eu, eu sou como você. Hashtag só que não, mas hashtag só que sim também. Então, até a gente que nem tem certeza prefere definir o que é em volta do que seja a unanimidade de uma tribo. Ela gosta de pessoas, aí quer se tornar como elas. foi bem acolhida, quer se tornar como elas, então, tem uma quantidade enorme de fenômenos de influência, de troca, de retroalimentação, de tribalismo, de realidade comunal entre os idênticos ou os que desejam ser afins, que reforça o processo indefinidamente. E aí tem outro aspecto, que se vincula à pergunta que você fez, que é algo no que eu também creio, eu creio que é impossível haver todo esse choque de polarizações sem uma produção, sem que um polo gere o outro no inconsciente coletivo. Ou seja, a tua pergunta foi de um lado, se o volume homofóbico produzia essa tendência transgênero alastrante. Sim, 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 sim. Tem isso conscientemente e é inconscientemente, nesse caso é inconsciente. Mas o que eu encontro todo dia é um monte de filhos de pais homofóbicos se tornando o extremo oposto, indo habitar o lugar do ódio do pai, o lugar do ódio da mãe. Nossa! Passou a ser a provocação extrema. Tem muita gente nessa. Aí você conversa com essa pessoa, ela honestamente diz, jamais, não, nunca faria isso. Conscientemente não. Mas inconscientemente, sim, está fazendo. Como o oposto também. Rapaz, o que tem de irmão de gays, de travestis, de transgêneros em geral, de LGBT e alfabeto todo, em geral, irmãos se transformando em homofóbicos semi-homicidas, não é brincadeira. O irmão do cara virou e se assumiu como um transgênero. Ele passa a odiar, não só o irmão, mas todos os transgêneros do mundo. É um ódio tão grande que ele vai existir como homofóbico e as famílias estão rachadas no meio. Então, é impossível que homofóbicos odeiem tanto e não carregue o inconsciente coletivo da provocação oposta. E é impossível que se tente provocar tanto, com ideologia de gênero e discussão o dia inteiro, só se falando nisso, que não se provoque o mesmo, que não se alimente exatamente a mesma coisa. Ou seja, o surto homofóbico, psicologicamente falando, reprime tanto o indivíduo diferente, que ele se extrema no polo do antagonismo à homofobia e vice-versa. Ele, nesse polo de antagonismo, estimula profundamente a homofobia, de modo que os polos existem apenas para fazerem com que os seus antagonismos se fortaleçam e a guerra não cesse e as tendências se dilatam. De modo que eu olho para esse conjunto de coisas no tempo presente e lamento profundamente que essa seja uma guerra que esteja sendo estabelecida. E quanto mais se radicalize isso, mais os extremos aumentam. E mais se tem tudo o que se não quer. Que são esses polos. Que são esses polos. Esses polos são atômicos nas suas consequências. E o mundo não sobrevive a essas polarizações. A humanidade entra em processo autodestrutivo quando isso acontece. E qual a razão motivadora de cada polo, Caio? Na sua opinião. Seria o outro polo? O outro polo. O outro polo. O outro polo. Você veja que há 10 anos atrás, no Brasil, não havia essa discussão. Bastou-se introduzir a política de ideologia de gênero nas escolas e começou. Começou a crescer exponencialmente. Aí, a introdução daquele polo, 10, 15 anos atrás, 14 anos atrás, de ideologia de gênero nas escolas, produziu uma homofobia paterna e familiar e religiosa brutal. Quanto mais ela cresceu de cá, mais ela inchou. O outro polo. Que mais inchado exacerba o antagônico. É tão fácil de ver a engrenagem dessa perversidade. Enquanto isso, meninos e meninas que não são o que pensam que são, estão se tornando. E um monte de pais que deveriam e poderiam ser pessoas do amor, estão se tornando entes do ódio e do antagonismo. E, politicamente, tem malucos faturando no meio. Que serão os reis do polo que ganharam. Como aconteceu nos Estados Unidos. Teve um polo que ganhou. E elegeram o rei do polo, que está lá. O rei do polo. O rei do polo. Que gosta de gols. Vamos mudar de assunto. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, companheirão? Maravilhoso. O que você fala? Desculpa, é continuar um pouquinho mais aqui. Um pedacinho só. Você fala que todo homofóbico traz um pouco dentro de si aquilo, a presença daquilo com o qual ele vive. De uma certa insegurança, seja ela de que natureza seja, mas tem uma insegurança nele. Tem um vacilo nele. O que se não é de não saber quem ele é, sexualmente falando, tem uma grande insegurança em relação a como é que ele vai aprender a viver numa sociedade de pessoas que não sejam iguais a ele. Como é que ele vai criar filhos numa sociedade onde as pessoas já não reproduzem mais o modelo? Porque o que a gente está vivendo nesses dias é o arrombamento do modelo. O modelo é o modelo e acabou. O modelo é Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Agora, o que aconteceu a partir daí são cardos e abrólis. São, às vezes, anomalias, às vezes traumas, às vezes alterações genéticas. São, às vezes, raramente mais acontecem. São vários outros tons que estão entre o homem e a mulher agora. O que não pode é a gente pedir permissão, eu não vou permitir nunca para dizer que sem homem e sem mulher não existe vida. Mesmo com tudo que a gente chama de ciência genética hoje. Você pode guardar em vitro, fazer em laboratório, mas se perderá a alma. Se perderá a alma. A alma do homem, a alma da mulher continuarão essenciais se nós quisermos que a humanidade sobreviva. Só loucos idiotas não enxergam isso. Tem uma potestade aí, Caio? Tem. Os principados e potestades se alimentam do fornecimento da produção cultural humana. Dos acontecimentos psíquicos da humanidade, dos acontecimentos culturais, das nossas artes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas fixações. Dos nossos sonhos recorrentes, das nossas irresoluções, dos ódios acumulados generacionalmente. das inseguranças humanas. Das inseguranças humanas avolumadas. Os principados e potestades comem, como diz a Adriana, o pó do caminho dos humanos. É o que a serpente come. Comerás o pó da terra. Ela morde o calcanhar do homem, mas ela anda comendo o pó que o caminho humano produz. É porque eles são mais limitados do que nós? Não. É porque eles foram limitados espiritualmente. E se não, eles já teriam nos tragado vivos. Esse é aquele que o detém, que o impede, que os impede. A gente primeiro tem que oferecer o material. Aí eles processam o material, reciclam e nos devolvem. Na forma de pensamentos mais sofisticados, mais elaborados. Aí a gente implementa. Implementa e dá um salto adiante. Aí esse salto adiante fornece o material que eles vão processar e devolver. De modo que há uma retroalimentação entre produção humana e principados e potestades. O próprio inconsciente coletivo é um armazém de fornecimento de matéria humana, de material humano, para esses principados e potestades espirituais, para esses seres de uma camada dimensional paralela. Alguns trabalham para o bem, para a vida. E a gente os convencionou chamar de anjos na Bíblia. Outros trabalham para o mal. E a gente, na nossa limitação, os chama de diabo. Porque diabo significa adversário, divisor. Ou de satã, que significa o oponente. O que trabalha contra o fluxo da minha felicidade. Eles estão aí presentes também. E Paulo diz, a nossa luta não está restrita só a fenômenos táteis, orgânicos ou psíquicos. Eles também são parte disso. Mas a nossa luta transcende a isso. Nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais do mal, as forças mediúnicas do mal nas regiões espirituais, nas regiões invisíveis. Então, quem quiser ter visão integral da existência tem que contemplar todas essas dimensões enquanto caminha pelo planeta. Se você escolhe só uma, você fica ignorante e alienado das demais. Se você escolhe só principados e potestades, você se aliena do mundo real e da compreensão fenomenológica da vida. E se torna também alienado. Eu quero ter o olhar de Jesus que contemplava todas essas dimensões. O Evangelho é que me deu esse olhar. É por ele que eu vejo a vida.